Hey guys, my name is Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e aí pessoal, gostaram do fundo novo? Ali ó, vai uma palavra, vai o nome do inscrito que comentar mais vezes aí, brincadeira, vai um neon ali, acho que vai ficar legal. O que vocês estão achando agora da qualidade? E pra estrear, nada melhor do que o unboxing do Redmi Note 11 Pro 5G, um monstro, que muita gente fez vídeo aí da notícia, tamo aqui com o aparelho, versão global, não é o que saiu antes não, chinesa não, agora oficialzinho, e ó, logo mais top pra vocês, 6 de RAM, 128, top demais, e vamos tirar da caixa, deixa eu ver a cor aqui, a cor Start Blue, coincidência, não é possível, bom, vamos tirar aqui da caixa, pessoal, já clica no gostei aí, e vamos ver esse negócio aqui, esse celular tá interessante, tá dando o que falar, por quê? Ele é um celular que custa aí hoje, é, R$ 1.400 lá fora, né, vamos ver se ele vai custar no Brasil aí, até R$ 1.800, seria uma impressão top, porque, meu, 5G seria tipo, um celular bom, com 5G, e bem barato da Xiaomi, ó, olha a caixinha dele, ele promete ser bem bonito, bem bonito mesmo, e esse celular aqui, ó, telinha AMOLED, UHD, processadorzinho, já não é aquele super processador, né, mas é top, vamos tirar aqui, ó, vamos, vamos tirar, ó, vamos ver o que ele já vem aqui, na case, e pessoal, clica no gostei aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, mas, ó, e sem dó, vai se inscrever mesmo, sem dó e nem piedade, hein, capinha de silicone, bem topzinha, o celular, obviamente, só que aqui tem um diferencial também, ele é simplesmente o celular intermediário, entre aspas, né, tipo, é ele e o Poco X4, não tem outro, que carrega com 120 watts de potência, ou seja, você colocou para carregar, você piscou, você pensou, quando você pôs na tomate, você já tem que tirar, porque senão a bateria já está cheia, é muito rápida, coisa de meia hora, menos de meia hora, já está cheio sua bateria, bateria de 4.500 mAh, provavelmente 20 minutos, você já enche essa bateria, então imagina que 10 minutos, 10 minutos, você carrega 50%, é muita coisa, tela de 120 Hz, AMOLED, top demais, processador MediaTek 920 com 5G. Hã? Tá, brinca, nossa, que corzinha bonita, já vou mostrar, aqui vem também, carregador monstro, 120 watts, então, um desse aqui é 200, no mínimo, no mínimo, de outras marcas aí, ainda acham, mas esse que é mais caro ainda, hein, só o carregador, então você fala assim, poxa, até que esse celular está saindo barato, né, tem celular que custa aí 10 mil e não vem nem carregador, então já é algo a se comentar, né, pessoal, e olha só, aqui, quando é laranjinha, né, nem vou falar nada, beleza, agora vamos tirar o plastiquinho, escutem, por que que eu fechei o olho, não sei, parece que quando fecha o olho a gente tem audição melhor, rapaz, rapaz, não, não, foca aqui pro pessoal ver, vê se vai dar pra pegar, dá pra pegar o que tá escrito aqui? JBL? Chama, tá maluco, ele é muito bonito, tipo, de longe é o dos Redmi mais bonito que tem até hoje, tipo, o Redmi Note 8 era lindão, 9, 10, normal, agora esse aqui, essa cor, vocês estão preparados? Então, clicou no gostei? Vou mostrar, hein, hã, hã? E aí, pessoal, gostaram ou não do Redmi Note 11 Pro Plus? E Plus mesmo, porque assim, tem o Redmi Note 11 Pro, que é um aparelho que muda o processador e tal, e esse aqui, o bicho é mais potente, é mais agressivo, então ele é mais caro, eu vou deixar aí na descrição o link dos dois, porque o que vai mudar é o processador, de resto, mesma coisa, 5G, tela, bateria, a bateria também é um pouco maior do outro, esse aqui é um pouquinho menor, mas, beleza, segue o vídeo aqui, meu, ele é muito lindo, muito, 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 lindo mesmo, tá com as marquinhas de dedo, mas ele é muito bonito, já configura o eletro digital aqui, ó, funciona muito bem, na parte de cima, vocês entenderam, né, áudio, JBL, tem um sensor infravermelho, ou seja, a gente consegue controlar a TV, ar-condicionado, direto do celular, tem dado a fone de ouvido, na parte de baixo, USB-C e mais um alto-falante, ah não, ele é tanto, ou você pode colocar um chip e um cartão de memória, desse lado, e aqui um chip, então é dois chips e cartão de memória, aqui em tela, como eu falei pra vocês, ó, 120 Hz, então vamos ativar já o 120 Hz, e, meu, sensacional, ele vai ficar bem, bem mais fluido, e isso daqui, se você tiver um smartphone com 120 Hz, se você tiver usando, você não vai notar tanto, só assim, ah, 120 Hz, é porque você tá acostumado, agora se você usar um 120 Hz e pegar um celular que é 60, você vai falar assim, nossa, o celular tá travando, mas não é, porque a sua tela é bem mais fluida e pode te ajudar muito se você estiver jogando, então, meu, sensacional mesmo, a tela dele é de 6.7 polegadas AMOLED Full HD 120 Hz, ou seja, uma das melhores telas que a gente vai ter aí no mercado, ele não tem o leitor digital na tela, né, mas, enfim, acaba não sendo um problema, pra muita gente, eu até gosto do leitor aqui, acho que um pouco dificultoso na tela, acho que era algo muito legal, mas agora é tão normal que a gente acaba preferindo aqui na lateral, já instalei PUBG, o Game Turbo dele já tá aqui, top demais, então, meu, o celularzinho tá bem legal. Vamos falar um pouco sobre as câmeras, né, aqui atrás a gente tem quatro câmeras, não sei se são exatamente quatro, porque às vezes a gente acha que é câmera, mas acaba sendo um sensor, não, são três câmeras aqui atrás, aqui o outro é só pra enganar, só pra trollar a galera, então a câmera principal de 108 megapixels, olha algumas fotos tiradas aí com ele, essa é a câmera principal de 108 megapixels com sensor da Samsung, hoje tá um dia nublado, né, e você já tá ouvindo as fotos, porque já as fotos do unboxing, mais uma lente grande angular, que aí já é a lente com sensor Sony, que acaba sendo bem melhor, é a lente macro de 2 megapixels, ele grava vídeos em até 4K, né, e a câmera frontal também já é diferenciada, 16 megapixels com sensor Sony. Muita gente fica com preconceito com a câmera, porque tem um chip MediaTek, às vezes o pós-processamento, não sei o quê, mas a câmera tá cada vez melhor. Pessoal, essa daqui é a câmera frontal dele, meu, top demais, não grava em 4K frontal, mas tá gravando em Full HD, grava até Full HD 60, meu, olha isso, hoje tá bem nublado, então o céu não tá azul, a cor é essa mesmo, mas, meu, muito boas cores, olha isso, claro que eu tô aqui fora, né, mas beleza, vamos dar pra câmera frontal, pra traseira, porque a gente vai mostrar rapidinho, agora é de 108 megapixels, eu tô gostando das fotos que eu tô tirando, provavelmente no vídeo vocês já viram aí, né, mas beleza. Traseira, eu não consigo pôr na ultrawide direto do vídeo, tem alguém se escondendo aqui, ó, ó lá, tem alguém ali, mas beleza, olha isso, só, saca só na camerinha, top demais, vamos lá dentro do estúdio agora, ó, ó a bagunça, o que vocês acharam do novo cenário, pessoal? Ó, vamos entrar, vou até tirar o chinelo, tá bem nublado hoje, tá um tênis ali, meu, olha só, qualidade, tá escuro, tá bem nubladão, mas ó, legal, né? Hã? Vou fazer um vlog até, top demais, camerinha? Olha, ó a estabilização subindo a escada, aqui tá muito escuro, eu sei que ali tem essa janela, mas tá bem nublada, e são quase 6 horas da tarde, ó, o Felipe já tá passando os arquivos, mas ó, o vídeo é um, boa, né? Ó, aqui no pub, já vamos lá em configurações pra ver a qualidade do gráfico que ele roda, ele já entra direto no HD, vou colocar ultra, HDR, ó, ultra, HD ele não vai, mas, meu, HDR, pouquíssimos smartphones rodam aqui, esse processador, o Dimensity 920, ele tem 6 nanômetros, ele é um processador bem potente, assim, que vai dar conta de tudo, a mídia até que melhorou demais, e acaba sendo mais barato, então muitas empresas acabam adotando esse tipo de processador, porque você vai ter um desempenho excelente, 5G, e o celular consegue ser mais barato. Meu, olha isso, é extremamente rápido, ó, saiu, voltou, você tá no jogo, respondeu ali no WhatsApp, pronto, já volta pro game, isso aqui é sensacional. Mano, muito, muito bom, ó, gravador de tela, beleza, tá? Top demais. Agora, o que que falta? Áudio e bateria, né? Vamos ver esse áudio aqui como é que tá, deixa eu colocar uma música. E sobre os 6 nanômetros, pessoal, isso aqui é muito bom, por quê? Ele consegue ter a mesma eficiência de um processador mais potente, e usando menos bateria, então consumindo menos. Isso aqui é sensacional demais. Agora, vamos ver esse áudio aí como é que tá, ó, vou colocar uma musiquinha. Tá no máximo agora, só que no máximo às vezes não fica muito bom pra vocês, né, que estoura aqui, não pessoalmente. Olha isso. Tipo, ó, vou tampar aqui, o áudio tá do outro lado, ó. Tá aqui. Se eu tampo aqui, ele tá saindo aqui em cima. É, o áudio eu achei meio sensacional. Sensacional. Só a bateria de 4.500 mAh, que a gente não testou, a gente acabou tirada na caixa, mas, como a gente sabe, 4.500 mAh é basicamente suficiente pra durar um dia inteiro de boa, ou até mais de um dia. Só que a gente tem um outro ponto aqui, o carregamento de 120 watts. Ou seja, plugou na tomada, é coisa de, alguns minutos, a gente ter muita bateria. E eu tô dizendo muita bateria mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó, vamos colocar esse carregador aqui pra funcionar, né. Carregamento rápido, mi-turbo, 120 watts. Você tá maluco? Olha, olha a velocidade que tá carregando isso daqui. Você consegue ver? É a mesma coisa de você olhar pro relógio e ver o ponteiro pequeno andar rápido. Olha lá. Aqui em cima tá 73%, são 5 e 6. Quer ver, coisa de minuto já vai mudar pra 74. Não, se eu tirar o carregador não vai dar, não vai mudar, né. Olha lá, 74%. Você tá maluco? Um minuto, não deu um minuto, deu alguns segundos e já carregou 1%. Então, resumindo, a gente tem uma câmera legal, carregamento muito rápido, meu, sensacional. Processador pra jogar tudo com a melhor qualidade possível, isso é muito bom. E uma tela, assim, se a gente pegar um iPhone 13, tá lá, peguei um iPhone 13 aqui, não sei o que. É a mesma tela que a gente tem aqui. Tipo, a mesma fluidez, a mesma tarjetualização, quase o mesmo tipo de tela. Então, assim, fala, meu, qual a necessidade? Pode ter um sorbinho mais barato com isso. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou e comenta quantos giga de RAM tem o seu smartphone, né. Porque esse aqui tem 6, a maioria dos aparelhos, eu acho que vai vir tudo com 6 giga de RAM, meu. Olha essa bateria aqui, quase 100%, 88%, muita bateria, tá maluco. Deixa o like, é isso aí, galera. Valeu! E aí